O último Minuto Migueles do ano começa agora, trazendo os destaques de 2021. O planeta começa o ano com o desafio de vencer a Covid e voltar à vida social. Em janeiro, tivemos o primeiro brasileiro, ou melhor, brasileira vacinada. Enquanto isso, Manaus vivia o colapso no sistema de saúde com a falta de oxigênio. Em fevereiro, Pacheco assume o Senado e Lira assume a Câmara. O MP anunciava a morte da Lava Jato, enquanto Bolsonaro facilitava a compra de armas. E o carnaval? Bom, o carnaval ficou para o ano que vem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Em março, Fachin joga uma bomba e anula todas as condenações de Lula na Lava Jato. Decisão que seria confirmada pelo plenário do STF. Eu saí da cadeia um outro homem. Já Moro é julgado suspeito pelo mesmo tribunal. Por isso, eu peço hoje atenção às minhas palavras, muito mais do que a minha voz. Ei, Deus! DJ! A essa altura do campeonato, Bolsonaro aparece em todos os jornais do mundo como exemplo de como não se combater uma pandemia. Nesse contexto, é instalada a CPI da Covid. O objeto dessa Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar ações e omissões no combate e no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e os fax conexos que tem em relação à utilização de recursos federais. Enquanto isso, o governo faz coisas muito importantes, como, por exemplo, definir critérios para uniformizar a venda do pão francês. Em maio, uma lei afasta as gestantes do trabalho presencial em razão do risco de Covid. No STF, os ministros invalidam a delação de Sérgio Cabral e as sessões da corte passam a contar com participações inusitadas. Essa é a primeira questão. Definir qual ICMS vai ser excluído da base de cálculo. A segunda questão... Não encontrei base de cálculo, não é? A segunda... A Siri sempre embada os meus votos. A segunda questão... É o que eu bem sei. E essa identificação... Uma vez pra mim... Essa identificação, ele não me abandona. Ele me acompanha o tempo todo, não é? Em junho, o STJ tranca o maçã penal por furto de um frango de 4 reais. 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Com paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, 3 reais. E os ministros desabafam sobre o volume e processo alto. Eu tenho insistido nesse assunto porque realmente é uma situação que está me preocupando demais. Eu não sei realmente onde nós vamos chegar e como nós vamos conseguir reverter esse quadro que nós estamos vivendo. O judiciário está tão carregado que até como babá, um juiz atuou em audiência. Bora, dá tchau pra câmera aqui, ó. E o criminoso Lázaro parou o país ao ficar foragido por dias. E que a polícia de Goiás trocou tiros agora há pouco com Lázaro Ramos, suspeito de praticar assassinatos em série no entorno do Distrito Federal. Em julho, é assinado um super pedido de impeachment contra Bolsonaro. O ministro Marco Aurélio dá adeus ao STF e a OAB aprova novas regras de publicidade para advogados. O OAB me ajuda, né? Eu tenho três empregos. Estou num avião indo para Dubai. Vocês me lançam um regulamento desse? Em agosto, passam a valer as sanções da LGTB. O TSE abre inquérito contra Bolsonaro para apurar fake news. E a Câmara rejeita o voto impresso. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Mas o ponto alto foi a campanha do Migueles para realizar o desejo de um advogado e conseguir uma gravata do ministro Marco Aurélio. Se eu conseguisse alguma coisa dele, tipo, o que eu pedi, que foi uma gravata, eu sentiria mais seguro nas minhas defesas. Eu mandei a gravata com o cartão e ele me respondeu por e-mail, agradecendo a gravata e que vai guardar para grandes ocasiões. Setembro começou com protestos por todo o Brasil. A Anvisa suspendeu o jogo Brasil e Argentina por descumprimento de regras sanitárias. E a editora Migalhas lança o festejado livro Código de Machado de Assis. Em outubro, Bolsonaro veta a distribuição gratuita de absorventes. E o Supremo decide que injúria racial é crime imprescritível. O Brasil atinge a triste marca de 600 mil mortos por covid. Em novembro, deixando escancarado o uso político da Lava Jato, Sérgio Moro anuncia que pretende se candidatar em 2022. Deltan Dallagnol, confirmando a suspeita, abandona o MP para também seguir carreira política. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. A OAB realiza suas eleições e o búfalo da Bovespa vai para o saco, dando lugar a uma vaca magra. Dezembro chega com a Câmara aprovando de forma fatiada a PEC dos precatórios. Barroso torna obrigatório o passaporte de vacina para a entrada no Brasil. E os réus da Boate Kiss são condenados e presos. André Mendonça é o novo ministro do STF. E Lula e Alckmin dão sinais de aliança nas próximas eleições. Ufa! Com esse resumo, o turbulento ano de 2021 e o Minuto Migalhas ficam por aqui. Deixamos não só os nossos votos de esperança por um novo ano muito melhor, mas, sobretudo, desejamos que seja também de muita responsabilidade. Em 2022, a gente se vê de novo. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma